Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha frustração aqui no jogo, pois eu sou o cara mais azarado do Free Fire, tá? E depois que eu falar um pouco aqui sobre a minha frustração, sobre o quanto eu sou azarado, você pode deixar aí na descrição se eu realmente sou azarado ou não. Mas antes eu queria pedir na humildade para você se inscrever no nosso canal e queria pedir também para você estar deixando aquele like se você também for azarado aqui no jogo, se você não tem um pingo de sorte no game, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre essa nova roleta, tá? Que chegou. Ela está localizada aqui nos anúncios. Ela é a máquina da sorte da independência, que no caso para mim é a máquina do azar da independência. E tem aqui o sorte royale também, que é um dos principais motivos também de eu estar fazendo esse vídeo. Aqui na roleta de ouro tem esse estilo hip hop, que é o item que eu queria muito. E acredite se quiser, já rodei 220 vezes e não ganhei porcaria nenhuma, tá? Não ganhei nada de útil. Eu queria essa roupa aqui, pelo menos o cabelo, sei lá, se desse pelo menos o cabelo, para mim já estava feliz. Mas eu já rodei 220 vezes e eu não ganhei nada. E vai ter muito barulho de fundo, às vezes vocês vão ouvir e eu peço desculpa por isso. Então vamos lá, vamos fazer as contas. 220 vezes 300 ouro, dá quanto? Dá mais de 62 mil, acredito eu. Vocês podem estar fazendo a conta e aí deixem nos comentários se dá mais de 62 mil ou não, tá? Então, toda vez que eu clico aqui nessa sorte royale, mano, que é azar royale para mim, eu vejo aqui que eu fico frustrado porque o meu look, que seria sorte, né? O pessoal diz que é sorte, mas para mim é azar. Tá em 220 e automaticamente era para eles pelo menos me dar, pelo menos o cabelo, mano, para poder me deixar feliz no jogo. Mas não, não ganho merda nenhuma. Então vamos voltar aqui, tá? E se você for azarado no game, já deixa o dedo no like, já senta o dedo no like. Então vamos lá. Aqui, nos anúncios, tem aqui esse máquina da sorte da independência, que eu acho que vai estar disponível só até o dia da independência, dia 9, sei lá. E, olha só, a galera está me chamando. Se me chamar 3 vezes, eu já vou estar tirando, mano. Depois manda o convite de novo. Vamos lá. Eu vou entrar aqui de novo para me mostrar para vocês. Ó, se vocês rodassem aqui, 10 diamantes é um giro. 100 diamantes é 10 giros. Você poderia estar ganhando até 9.999 diamante. Quer saber o que eu ganhei? Porcaria nenhuma. Todos os itens que eu ganhei, acredito eu, que são de 3 dias. Então, eu sou um cara muito azarado. Isso aqui não é máquina da sorte. Para mim é máquina do azar também. Mas vocês podem gastar o diamante. É de vocês. Não é meu, né? Então, vocês gastam se vocês quiserem. Então, eu vou estar coletando aqui os itens que eu ganhei nesse evento, tá? Eu prometi que eu ia estar rodando. Mas, infelizmente, muitas pessoas estavam me chamando. E ficou impossível aí de eu estar gravando o vídeo. De o vídeo ficar bem feito. Porque toda hora tinha que estar tirando pessoas. Porque muitas pessoas me adicionam. Então, é isso. Se você me chamar 3 vezes e eu não aceitar, eu vou estar te deletando, tá? Porque se você chamar 3 vezes e eu não aceitar, Eu estou fazendo alguma coisa de útil. E se você continuar chamando mais 3 vezes, eu vou te deletar. E depois você me manda o convite de novo. Então, eu fico sabendo. Se me chamou 3 vezes e eu não aceitei, desisto de me chamar. Me chame 1 hora, 2 horas depois, tá? Então, vamos lá. Primeiro item. Uma bota de merda de 3 dias. Tá, coletei. Segundo item. Um uniforme britânico de 3 dias. Inútil também pra mim. Segundo item. Uma roupa de hipster de 3 dias. Que pra mim é inútil. Eu não vou usar uma roupa só de 3 dias. É um mapa do tesouro. É útil, mas não valeu, mano. Porque eu não queria mapa do tesouro. Eu queria mesmo, era diamante. Nem que fosse 50 diamantes. Outro item ali. Esse boné horrível aqui também da mulher. Que eu acho horrível aqui. É outro uniforme britânico de 3 dias. Tá. É uma caixa de ferro de prata. Tá. É um scanner. Outro mapa do tesouro. É outra roupa hipster. Nossa, mano. Outro mapa do tesouro. Enquanto isso, nada de mais de 3 dias, né? Outra calça aqui de 3 dias. Último item. Ó, uma caixa da morte. Será o que tem dentro dessa caixa? Ah, vou descobrir pra vocês o que tem dentro dessa caixa. Então, galera. Como vocês puderam ver. Eu não ganhei diamantes, tá? Gastei 150 diamantes. Equivalem a 15 vezes. E eu não ganhei item que eu queria. Caixa de loot. Pelo menos eu ganhei essa caixa. Essa caixa da morte aqui, ó. Que é a caixa de loot, mano. Ah, legal, velho. Pelo menos os 150 diamantes me fez ganhar essa caixa da morte aqui. Que é a caixa de loot. Ganhei algo legalzinho, mano. Achei que eu não tinha ganhado, mas realmente compensou, né? Então eu já vou ter equipado essa caixa aqui, mano. Que é a caixa da morte aqui. Que é a caixa do kill. Então é legal. Eu achei que não ia ter valido os 150 diamantes. Mas mesmo assim ainda tô frustrado, velho. Pra minha alegria, quando eu fui coletar os prêmios aqui. Veio essa caixinha aqui. E realmente ficou muito legal pra mim. Mas ainda tô frustrado. Ainda sou azarado no game. É isso. Se você rodou e os teus itens ainda não chegaram. Não se preocupe que vão chegar aqui na caixa de correio, tá ok? Vamos abrir essa caixa de ferro aqui pra ver o que tem nela. Eu acho que nada, né? Olha só. Uma calça de 7 dias. Rapaz, mano. Pra que, velho? Pra que calça de 7 dias? Faz uma calça de 30 dias, mano. Caraca, velho. Então é isso, galera. Tamo junto. Se você também é azarado, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. É nóis. Tamo junto. E foi! Tchau!